Você sabia que em Moçambique 3 em cada 10 mil habitantes são vítimas de acidente de viação? Na edição desta semana conheça histórias de quem viu a sua vida mudar por conta de um acidente e as medidas que estão a ser implementadas para minimizar este problema. Acompanhe também o drama de famílias que para ter iluminação despende mais que o habitual. Veja o desenvolvimento destas de mais notícias sábado às 11h30 na STV e domingo às 18h na STV Notícias.